Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, uma híper outra power, sou listado lá no meu Instagram, pra quem não me segue, só siga lá, arroba de pavos. Quero pedir um pouquinho de desculpa pela minha voz, porque eu estou bem gripada já tem algum tempo, e isso também foi um dos motivos pra eu ter adiado a gravação desse vídeo que já estava programada para os últimos finais de semana, mas não rolou. Então hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre o meu Apple Watch, no caso esta coisinha maravilhosa aqui. Vou contar um pouquinho do porquê eu comprei, quanto eu paguei, se me arrependi, se valeu a pena, o que eu tô, e as minhas impressões. Primeira coisa, eu não sou uma especialista em tecnologia, provavelmente não sei metade das funções do meu Apple Watch, né, mas vou contar, eu tô descobrindo, tô descobrindo muitas coisas legais, e vou contar pra vocês um pouquinho de como que a coisa aconteceu. Bom, eu sou uma viciada em atividade física, amo praticar atividade física, e esse foi um dos principais motivos pra eu ter comprado o Apple Watch. Foi pra ter uma monitorização melhor e uma sincronicidade melhor, sincronicidade, sincronização melhor, de dados com o meu celular, porque daí a partir daqui eu achava que eu tinha, eu usava um tom-tom, um relógio, um tom-tom watch, não sei lá como é que fala isso. É, que sincronizava apenas dados de saúde, mas não, mas tinha um aplicativo separado, aí contava os passos no lugar, e fazia uma outra medida no outro, e eu achava, e o relógio não era tão bonito, ele era meio grosseiro, muito específico pra atividade física, Aí como às vezes eu ia direto da faculdade pra academia e eu esquecia de levar o relógio, aí eu tava ficando meio irritada com aquilo, e surgiu a oportunidade do meu irmão ir pros Estados Unidos e trazer o Apple Watch pra mim. Então isso foi uma das coisas primordiais pra eu comprar o Apple Watch, foi o fato de eu conseguir um preço mais acessível por vir dos Estados Unidos. Então assim, o meu Apple Watch é o Series 4, que é o Series 4, né, só com Wi-Fi, não comprei com o celular, o que inclusive eu me arrependi agora, mas a gente já vai falar sobre isso. E eu comprei ele mais especificamente pra utilizar pra atividade física. Pra esse papel, ele se cumpre absurdamente bem, algumas pessoas vieram me falar que ele não conta direito as coisas da musculação, mas eu não notei, eu achei que ele conta super bem as calorias, o tempo, principalmente a frequência cardíaca, que é um dos principais parâmetros pra mim, um dos parâmetros que eu mais utilizo nos meus treinos é a frequência cardíaca, não uso tanto o pace, apesar dele contar o pace muito bem, pra quem não sabe, o pace é uma coisa da corrida, é tipo, o quilômetro que você corre, o X, quanto tempo você demora pra correr um quilômetro, enfim, nada a ver com isso com o tema desse vídeo. Então pra esse controle de atividade física, ele é absurdamente bom, não tenho nada, 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 nada pra reclamar desse relógio. E aí eu comprei com essa função, mas quando ele chegou e eu comecei a usar e sincronizei com o meu celular, eu vi algumas outras funções que me deixaram absolutamente feliz. Por exemplo, a parte de atender ligações, eu amo porque eu nunca, nunca atendia telefone, porque eu não via meu celular tocar, porque eu deixo sempre no silencioso. E agora ele toca no meu pulso. Então eu sempre vejo. Então minha mãe me liga e eu não perco a ligação, porque tá aqui, tá no meu pulso. Então eu sempre vejo, ele dá uma vibradinha e eu sempre vejo. Eu vejo quando eu recebo mensagem no WhatsApp, então às vezes eu tô num momento que eu não posso pegar o celular e tu, tipo, sentir o celular vibrar no bolso, não podia olhar nem quem te mandou mensagem pra saber se era uma coisa urgente ou se era um besterol. Aí você olha assim, nossa, tá, beleza, já sei quem foi que mandou a mensagem. Então, tipo, você já fica mais tranquilo ou mais desesperado, dependendo de quem mandou a mensagem. Então, essa função aí do celular eu achei incrível, eu achei maravilhoso, eu não esperava que eu fosse gostar tanto e usar tanto. E por isso que eu falei agora pouco pra vocês, que eu me arrependi de ter comprado só com Wi-Fi e não com celular. Por que que acontece? Ele só funciona essas funções do telefone até uma X distância do celular. Então se eu vou muito distante do celular, isso para de funcionar. E aí eu fico bem chateada. Mas se vocês compram com, se tu compra com o celular, pelo que eu entendi, né, você pode sair de casa sem o seu celular e ele vai funcionar. Tipo assim, as pessoas vão te ligar e você vai atender no seu relógio sem estar com o seu celular. Tipo, eu posso correr feliz da vida, porque vai funcionar. E eu posso usar, tipo, os AirPods, que eu não tenho, mas eu vou comprar, porque eu achei isso sensacional. Os AirPods e, tipo, usar o Spotify ou o Deezer direto aqui no relógio, sem estar com o celular. Porque tem internet e deve funcionar. Ou, tipo, se eu tiver o Spotify Premium, que eu não tenho, porque eu sou um monte de vaca. Você pode, tipo, escutar de boas, entendeu? Sair pra correr, sair na academia e não levar o celular. Tipo, seu celular fica meio que inútil naquele momento, porque você vai usar o relógio. Então eu achei isso incrível. Eu, sério, eu fiquei tão maravilhada com isso que eu tô, inclusive, pensando em trocar de Apple Watch logo, em breve, o mais rápido possível, quando for possível, financeiramente. Pra ter o com o celular, porque eu achei que vale muito a pena. Agora, falando em questão da bateria, pra mim, eu uso ele bastante. A bateria dura em torno de um dia e meio, e ele carrega por indução. Então vem uma bolotinha, que você conecta na tomada, e você coloca aqui nessa parte de baixo do relógio. Esse meu, ele faz eletro, e, não sei, as pessoas que estão vendo esse vídeo provavelmente não sabem, mas os meus pais são cardiologistas. E a minha mãe achou bem legal, acho que dá um eletroinho legal até. Ele identifica alguns tipos de arritmia e tal, então, é legal. E, assim, tem zilhões de funcionalidades, mas era, foi, para o que eu comprei, que foi atividade física, ele funciona muito bem. E ainda ganhei essa função bônus dele, do telefone, que eu não esperava que fosse ser tão bom, e que eu fosse gostar tanto. Eu achava que era um pouco, tipo, inútil, assim, que, ai, tem celular, pra que eu vou querer um relógio, né? Mas agora eu acho, incrivelmente sensacional. E, claro, existem muitas outras funções, que provavelmente eu, a maioria desconheço. Eu sei que você pode mexer em coisa de banco, dá pra colocar vários aplicativos aqui dentro. Outra coisa que eu acho muito legal, é, ele desbloqueia meu Macbook. Quando ele tá no meu pulso, eu abro o Macbook, eu não preciso digitar a senha, nem colocar o dedinho na touch bar, que tem um negócio pra ser digital. Ele mesmo desbloqueia, fica tudo conectado, né, seu celular e relógio. Dá pra você usar vários mostradores aqui, tipo, dá pra você personalizar os mostradores, né? Tipo, olha, tem vários já, daí, tipo, tem da Mickey, do Minnie, tem uns prontos e você pode criar com fotos suas, com fotos que você pega na internet. Você pode usar a mesma foto de fundo do seu celular no relógio. Então, essa parte personalizável também é muito legal. No iPhone tem um aplicativo específico pra você fazer os controles do relógio, então isso também facilita muito pra você mexer. Você não fica só preso a mexer nessa mini tela. Você configura todo o seu relógio através do celular, o que eu acho bem mais fácil do que você configurar diretamente no relógio, porque às vezes fica um pouco confuso, porque não... Enfim, que era uma coisa que o outro, o TomTom Watch que eu usava antes, você tinha que configurar tudo direto no relógio, era complexo, era difícil, e no Apple Watch não, é muito simples e muito fácil. Então, né, e questão de preço, não sei se eu já comentei, se eu não comentei eu vou comentar de novo. Eu paguei 399 dólares, mais as taxas que variam de estado pra estado que você comprar nos Estados Unidos. Então, eu achei particularmente que o preço foi muito bom, é... 399 vezes 4... então, tipo, 4 vezes 4... Tipo assim, 1.600 reais. É um preço muito bom. Muito bom mesmo. Pra um relógio desses. Inclusive porque eu cheguei a olhar de outras marcas, e os preços são bem similares no Brasil, né. Então, assim, vale a pena esperar um pouquinho se você tem a oportunidade de comprar fora. E eu recomendo muito, absurdamente, pra atividade física. Eu não me arrependi nem um pouquinho de ter comprado. Eu acho que esse era o ponto que vocês mais queriam saber. Se eu tô vendo função, se eu tô achando que é bom, né, ou não. Eu, por enquanto, não encontrei nenhum contra nele. Eu não vi nada que me desagradou nesse relógio. Eu comprei com a Sports Band de borracha, né, porque eu achei que ela é melhor pra atividade física. Mas você também pode comprar outras e ir trocando, dá pra você ter várias. E eu comprei o rosê. O gold, né, o gold, que é o dourado. Só que ele é meio rosê. E eu comprei porque eu achei que ele fica bom tanto com dourado quanto com tanto com prata. Então, pra usar em várias ocasiões, situações. Até coloquei um casaco combinando com o meu relógio pra gravar esse vídeo. E é isso, gente. Acho que se vocês ficarem com alguma dúvida, alguma pergunta que eu souber responder, vocês podem deixar aí nos comentários. É como eu falei, eu não sou uma especialista... Como eu falei? Não sei se eu falei. Não sou uma especialista em tecnologia e nessas coisas. Eu comprei pra uma finalidade apenas e acabei descobrindo outras e me apaixonando pelo equipamento, né, pelo produto. Sou uma super fã e recomendo muito. Mas se eu souber responder, se eu puder ajudar vocês, escrevam aí nos comentários. Vai que eu sei dizer alguma coisa, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí